Ai, que é? Agora foram as duas seguidas. Duas seguidas? Não, quer dizer... Não, Filipe, a mais alto. Podes pôr mais alto. A cabeça é que tem que estar para dentro. É só isso. A cabeça tem que estar para dentro. Duas seguidas. Não estou a perceber nada desta conversa. Ei, que maravilha. E sou eu a seguir. Vá lá, tens de pôr a seguir. Não, não, não.